Hora viva meus amigos, muito bom dia, sejam bem vindos à visa de um caminista, meu nome é Derpul, gente acordou agora, são 8 horas da manhã, é 10 para as 8, mas bom, quase 8 horas da manhã, vamos buscar um cafezinho, segundo o que eu sei, o café está aqui neste contentor, já estão a saber é se ele está aberto, o rapaz ontem, o português disse-me que a precipita está aberto, mas vamos a ver, se não estiver aberto, paciência, então a gente vai aqui buscar um cafezinho, e depois vamos no banheiro, que é ali em cima, naquele armazém, isto aqui tem pessoal a trabalhar dia e noite, não entendo bem, vários armazéns aqui, e depois, vamos ver o que é que a gente vai fazer hoje, oh, estou a ver a máquina de café lá dentro, estou a vê-la, nessa parte da canaventa, foda-se, taxada, a minha máquina de café está ali, caralho, taxada, filha da puta, mal paciência, vamos ver ali de outra tarde, então, mais uma caminhada, e hoje, que há prejeitos, a gente vai fazer uma caminhada bem grande, vamos fazer uma caminhada grande hoje, a gente vai sair daqui, e vai andar, eu já mostro, eu já mostro para vocês no Google Maps, agora meus amigos, o caminhão está ali, e a gente vai fazer a caminhada até ao hotel, este é um hotel, estamos com a mochilazinha nas costas, eu tenho que fazer exercício, não é? Não é um hábito, não vou mentir, mas tenho que fazer exercício, então, a gente, vamos caminhar, vai dar dois quilômetros e pouco, até o hotel, é uma caminhada da bexiga, só para chegar lá abaixo, eu acho que já é muito, olha como é que nós estamos, vamos tirar as costas, com as nossas coisas, e vamos embora, o hotel, posso mostrar aqui, agora, onde é que está isto? ver se eu acho aqui, está aqui, como podem ver, daqui até lá, caralho, 3 quilômetros, 37 minutos, 3 quilômetros, já me enganaram, pensava que era menos, pensava que era só 2, 1 quilômetro a mais, outro, mas pronto, é uma caminhada para lá, e uma caminhada para cá, o táxi para fazer este trajeto, iria cobrar 11 a 12 euros, 11 a 12 euros, porque eu estive a ver, eu fui ver quanto é que me cobrava, então, é para esquecer, agora, o que é que eu vou fazer, vou, a gente vai assim, amanhã, se estiver a chover, que está, está a mear, está aqui, aquela cacimazita, eu acho que está a haver um evento hoje, para estar aqui, estes carros todos a parar, e o pessoal todo com casacos, e dois meus, acho que está a haver um evento, mas bom, a gente passa reto, porque segundo o que me informaram, esta fábrica, é uma antiga fábrica, está a reduzir, as suas próprias instalações, e o que é que eles estão a fazer, a renovar tudo o que é por dentro, destes armazéns, e alugam estes armazéns, para fazer festas, olha bem a ideia, fazer festas, por isso é que a gente está a ver o pessoal, e todo bem vestidinho, um sábado, e estou para ver, é a cara do pessoal do hotel, quando me ver a minha, se é lá, eles devem estar todos bem vestidos também, e um gajo vai com roupa de trabalho, mas bom, um gajo devado, e para trabalhar, foda-se, já estou cansado, novamente ele, acabei de ver, que tem aqui a linha do comboio, acabei de ver o comboio a passar, comboio, está um para lá, e está o outro já a vir para cá, e pedi a apanhar o comboio, até lá abaixo, mas aí eu estava a fazer batota, olha lá o comboiozinho, e aí a gente vai a pé mesmo, aquele, olha que tem aqui a empresa BB's, esta empresa vermelha BB, em Inglaterra tem, tinha-se a fazer empresa lá em Inglaterra, sabia que tinha aqui, serviço financeiro, desconhecia, então, temos que fazer esta avenida toda, até o fundo, Cristo, provavelmente ali à frente, eu vou passar para o outro, atrás da linha do comboio, porque lá à frente, eu vou ter que passar toda maneira, para o outro, atrás da linha do comboio, lá que o restaurante asiático, que da hora, fazia ideia, sinistra, há um cinema aqui também, caralho, tanta coisa aqui ao pé, eu não me imagino a ver nada, preciso sair a pé, para ver as coisas, está tudo em construção, ali para dentro, já estou a ver aqui, sinais para os caminhões, que é para ver se é o acontecido aqui, se volto um pouquinho para onde vim, meio apartado, e tenho que fazer uma curva à direita, bem, de saura, ou então, sigo por aqui, vir nestas à direita, pois já vou ver isso, oh, filme do Spiderman, vou ficar cansado, meus amigos, até pegava, era uma merdinha destas, esqueci que isto é de alguerro, uma bicicleta, uma coisa assim, uma tratinete, mas eu, honestamente, não sei como é que funcionam essas coisas, e então, não me vou pôr a inventar, há que me deixe, ainda leva para ir alguma multa, ou caralho, por isso não vale a pena, vamos assim, e não há de ser nada, deixa eu ver se não falta muito, já agora, já estou cansado, deixa aqui abrir, está mal, já, já volta um quilombo, e quatro, 17 minutos mais, está mal, está mal, e agora, a gente não, a gente não vai morrer por causa disso, e a gente precisa de exercícios, se não estiver a chover amanhã, a gente faz o mesmo caminho de volta, não há de ser nada, vamos embora, então, a gente já passou para o lado de cá, da estrada, a gente estava de volta da avenida, já estamos do lado de cá, já falta pouco, agora aí à frente, onde tem esse prédio, mais castanhozinho, peço desculpa da câmara, está na abaná, mas eu já estou a andar, não é, então, tem muita carro bonita aqui, na moral, isso aí tem, tem muita máquina boa, faz tudo carros bonitos, ali naquele prédio, a gente vai virar à esquerda, tem um supermercado, vou comprar, só umas pipocas, um pacote de batata frita, um bocado de pão, qualquer coisa assim, comprar ali qualquer coisa, para me distrair, logo à noite, quando for ver um filme na televisão, não vou entender nada, que deve estar tudo em mão, mas pode ser que eles tenham aqueles canais em inglês, que às vezes têm, aí, a gente já, já fica melhorzito, porra mano, para começar, o quadril, o quadril já, já começa a sentir, uma coisa é certa, quando chegar ao hotel, eu vou dormir que nem um anjinho hoje, porra, porque não tem como, já estou cansado, e a gente ainda agora está para aí a meio, a avenida, é longa, está lá o fundo de tudo, que a gente tem que ir, então lá vai, vamos embora, agora meus amigos, a gente já foi aqui a Tão, vamos comprar ali as compras, e não sei o que é que se passa aqui, não tem esses coisinhos, todos os meninos, a gente já foi comprar, aqui, e ali no Net, vamos comprar, a fragaça, aqui da hora, a fragaçada aqui no primeiro, fiambres e coisas assim, mas aí já acabou, eles já estão a recolher as coisas, aqui também deve ser qualquer coisa mais assada, este vem de ovos e carne, é tipo uma charcuteria, até mais aqui à frente, fazia ideia, aqui é tipo, é um mercadozinho local, com flor, frutas, olha que da hora, tipo um mercadozinho local, só um bocadinho mesmo, bom, vamos seguir então, de volta à avenida, para seguir de volta lá, então para o hotel, vamos lá voltar à avenida, então, a gente se cortasse esta rua, ia lá dar, era só fazer esta rua, depois teríamos que voltar assim, para cá um bocado, mas vamos pela avenida, penso que a paisagem, deve ser uma avenida, uns prédios interessantes aqui, aqui, a gestão da rua, aqui é tudo, não é, mas é necessário, tirar disto aqui, que é uma arquitetura, menos engraçada, mas está valendo, ó, fazer o resto da avenida, toda até lá abaixo, vamos embora, um sofá na varanda, qual será a ideia, hm, falta de espaço, olha lá, bonito aqui, como é que de um lado da rua, tem este luxo, hã, e do outro lado da rua, tem isto assim, já viram bem, olha lá, os jardins por arrumar, há umas casas que parecem abandonadas, parecem ser aquelas casas sociais, mano, aqui deste lado, e do outro lado, é Porsche, é grandes máquinas, tudo limpinho, tudo arrumado, nem parece que as pessoas estão na mesma avenida, olha lá, ali está o jardim todo arrumadinho, do outro lado da estrada, aqui está isto, é, meus amigos, a Europa é o primeiro mundo, não se enganem, há coisas boas e más em todo o lado, como é que de um lado da avenida, é de uma maneira, e da outra é tão diferente, ah, na vez, aqui já começa a haver restaurantes, e coisas assim do género, ali do Otá, estou a ver lá, restaurantes ali do Otá, e aqui à frente também estou a ver, e coisas, estou cansado, meu Deus do céu, uma trotinetezitas, era capaz de não ser uma ideia, mas vai que cai com uma merda destas, pô, olha o restaurantes chinês, japoneses aqui, olha, será que estão gostando, deve ser, olha lá, grandes carros, olha lá, olha lá, ai, daquelas chinesas, chucinho, carasso, não, estou fora, olha lá, e outros restaurantes chinês, olha aqui outro, acho que a gente está em Xai Natal, não, coisa assim, vamos embora, já chegamos aqui ao final da avenida, em Teachos, esta aqui deve estar com sono, acabou-lhe a bateria, chegamos aqui ao final desta avenida, ui, seguindo em frente, mais, para aqui, 2 ou 3 km, é o centro da cidade, o hotel fica para aqui, é um destes edifícios aqui, não sei qual, a gente já vê, deixa eu ver isto outra vez, nossa, é lá bem, não, é aqui um destes aqui à frente, tenho de procurar onde é que é, vamos ver lá, está quase, já falta pouco, ah, ah, meu cristo, foi uma, foi caminhada, foi caminhada, 3 km, porra, o entrevista, acho que é isto aqui, se é à frente, espero que não seja assim, uma coisa muito, luxuosa, nem nada assim, por aí além, porque senão os outros, os outros hóspedes do hotel vão olhar do lado para um gajo, e o caralho, um gajo sente-se um bocado de esquisito, mas, caralho, será que é isto tudo? este não foi o hotel que a empresa arranjou para mim, atenção, que fique bem claro, a empresa arranjou um hotel que ficava a 10 km onde eu estava, no meio do senhor nada, nem sequer dava para levar para o caminhão, só para vocês terem uma ideia, e então, disseram-me que, o que a empresa gastava, que era 50 euros no quarto, e eu disse, não, tudo bem, vocês pagam 50 euros que eu pago o resto, e então eu escolhi, este, em vez de ir para uma casa, no meio das fazendas, no meio da, do nada, a 10 km daqui, como é que eu vou para lá, nem o caminhão lá vai, e, o gajo do escritório, não disse, ah, mas o caminhão arranjas um sítio lá para parar, como assim, como se o caminhão fosse pequenino, e a gente, conseguisse parar em qualquer lugar, então, pariu, mas, enfim, os gajos fazem delivery aqui, boa, da hora, gostei de ir, bom, o hotel é este, meus amigos, está aqui a entrada do hotel, vamos entrar, vamos, vamos, ver como é que vai as coisas, e depois, a gente já se fala, até já, a gente já se fala, o outro, é que vai, a gente se vê na paz, e o outro, o outro, a gente se vê em portos, o outro, o outro, e, e, o outro, você papando, ela foi uma da filha, e a gente se vê no quarto, ela foi para as horas, e tem musicazinha espero que não não dê problemas a música e aqui e aí meus amigos estamos aqui no quarto hotel ó o armáriozinho que não vai fazer falta nenhuma mas ó e não sei e aí e tem nada uma coisa que já parei que não temos frigorífico aqui a casa de banho e é simples mas tá em condições tá bonitinho ó gosto do chão mano peço pedra e é isto o quarto a visão ó café café tá tendo caraças café tá tendo aí já tô a gostar tem café e bem pequenininho mano será que este é café ou ou é chá o descafeinado e por também o cacau e isso é tudo chás que esta merda e aí é um leite para o café e é isso a paisagem nenhuma paisagem é nada a paisagem só isto tem nada e é isso meus amigos e agora vamos tomar um ducho e mudar esta roupa e mais rock provavelmente pronto sou capaz de chegar lá abaixo a zona do ginásio fazer um exercíciozinho isto não tem piscina mas pronto senão a gente ia dar mais nadar um bocado estava à procura do comando da televisão já vi que está aqui em cima e é isso até que enfim quiser descansar em condições agora tem espaço será que esta cama tem espaço? nossa o espaço está tendo o espaço está tendo meus amigos vamos embora é isso aí meus amigos a gente agora ó vamos aqui descansar um bocado ver um quarto de visão descansar um bocadito e daqui a nada a gente vai ver o que é que vai ser o jantar e é assim meus amigos está feito mais um dia diferente dos outros mas a gente merece um bocado de conforto hoje já pus o aquecimento a trabalhar hoje a gente vai ter um uma caminha em condições para dormir e a gente merece eu acho que sim a gente merece foi uma das coisas boas que estas novas raízes meteram agora é é a cena do se fizer mais se fizer as 45 tem que ir para um hotel acho muito bem apesar das das fugas que algumas empresas tentam dar para mais uma vez prejudicar os motoristas mas se não for nós olhar por nós ninguém olha por nós mesmo pois é assim meus amigos isto é a vida de um camionista nem sempre assim atenção que nem sempre é desta maneira isto é um caso de exceção mas bom isto é a vida de um camionista obrigado a todos espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever dar o like escreve nos comentários o que é que vocês acharam e é isso muito obrigado a todos um forte abraço bom fim de semana isto é a vida de um camionista meu nome é Darbo e fui